Olá a todos e a todas, aqui mais uma vez o vereador Orlando está em uma propriedade aqui que é do cunhado do primeiro dama de Lisarda, a qual já desmatou muito terreno vocês podem perceber aí família, ou podem perceber aí pessoal aqui está o rastro do trator de esteira do município enquanto esse trator de esteira não está trabalhando, fazendo ladeira para as pessoas dizendo que está quebrado, dizendo que não tem condições e ele está aqui trabalhando para o cunhado do primeiro dama, da prefeita, melhor dizendo então é o que eu falo para vocês, fica a minha responsabilidade de fazer o meu trabalho fiscal mas fica assim, o meu desabafo na situação que se encontra ou está em desmatamento, isso aqui é muito grande, isso aqui é muito grande o desmatamento que está acontecendo aqui com o trator de esteira do nosso município não pode fazer para o pequeno produtor não, mas para o grande produtor que é parente da prefeita com certeza vai fazer, na verdade, ou está fazendo mas eu vou caçar o trator, não estou localizando o trator aqui mas vou ver se eu acho o trator aqui, para mim tirar foto dele aqui segundo eu fiquei sabendo que o operador está doente, então hoje ele não está trabalhando está com dengue, então o operador do trator não está trabalhando hoje mas eu vou dar uma volta aqui para ver se eu localizo beleza pessoal, fica aqui na margem da nossa pequena TO245 que liga ao Maranhão, já perto da divisa do Maranhão beleza, então falou, tchau tchau, fui